Caraca, I'm shooting! A gente tem 10 cervejeiros, a gente comprou um barril de uma vinícola aqui do sul E a gente escolheu o estilo Barley Wine Só hoje a gente tá fazendo aqui, a gente tá terminando a fervura E a gente vai fermentar, ano passado a gente fez o mesmo projeto Mas a gente fermentou a cerveja no barril Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente Cada um vai fermentar em casa E daqui dois dias, ah dois dias, desculpa Daqui duas semanas ou três semanas, não tá definido ainda A gente vai juntar o pessoal e colocar as cervejas já fermentadas dentro do barril Que vai ser a segunda parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, fazer um segundo vídeo Então é isso aí, hoje foi um dia normal A gente fez, a cerveja é do Jamil Pra quem não conhece o Jamil, é um dos cervejeiros artesanais mais conhecidos do mundo É a Hard & Hardy, Barley Wine dele A gente fez, moeu os grãos A gente fez o Mesh In, né A abraçagem a 66, 67 Bastante encorpada A gente lavou os grãos e a gente fez o Mesh Out Antes de lavar a 76 graus, se eu não me engano Depois a gente fez a lavagem E foi pra fervura Como é uma cerveja muito, com uma densidade muito alta A OG dela é em torno de 1.100 Quando a gente já tinha o volume inicial pra fervura A gente continuou lavando os grãos E a gente acabou com mais 20 litros de cerveja E a gente vai fazer uma Dark Mild Ale Essa técnica se chama Perisho Gile Vou explicar pra vocês no próximo vídeo, aí no futuro Que é o que? Quando você faz uma cerveja Só com a lavagem dos grãos Mas então é isso aí Pra quem gostou Curte o vídeo, fica ligado Daqui 2, 3 semanas eu vou postar a segunda parte E futuramente, quando a gente engarrafar Vai ser a terceira parte do vídeo É isso aí, graças Não, 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 não E aí, isso é um fiquinho Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí Mãe 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 Mãe